E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Teve um problema cardíaco e processou a Nintendo, velho. Sim, não é zoeira, foi isso que aconteceu. Ele teve um problema cardíaco e ele processou a Nintendo. Mano, merda de tudo. Eu quero dizer que a notícia ficou muito engraçada por causa dessa foto, tá? A foto que ilustra a notícia. Espero que eu tenha lembrado de colocar o efeito dela aqui, senão eu tô apontando que ele é uma besta pra nada, né? Eu acho que eu vou ter lembrado, sim. É o seguinte. Vamos lá pra notícias. A Nintendo contratou esse cara que se chama Parker Mills para vestir a roupa de Donkey Kong, certo? E fazer o lançamento do jogo Donkey Kong Returns 3D no último ano, certo? Então a Nintendo foi, contratou esse artista pra fazer o Donkey Kong e deu a roupa pra ele. Pessoal, quando vocês forem trabalhar de evento, alguma coisa do tipo, né? Empresa que te contrata é responsável por você. Então a Nintendo era responsável por ele e coisas. Por exemplo, pelo bem-estar. Deixa o senhor Parker Mills, que está nessa foto aí. Ele tá com cara de indignado, né? Tá tipo... Ah, mano, a culpa é da foto. Não é engraçada a notícia. Tudo bem. Então, velho, o que aconteceu? Por causa do trabalho, devido ao calor, ao excesso de esforço e ao estresse, o Parker Mills foi levado pro hospital passando mal, certo? E quando chegou lá, os médicos falaram que ele tinha um problema no coração. Tiveram que abrir o Parker e inserir, tipo, um marcapasso, tá ligado? Um controle eletrônico no coração dele. Então, depois disso, obviamente, que Parker Mills, o Donkey Kong dessa notícia, decidiu processar a Nintendo. Ele abriu um processo contra a empresa, falando que, além dos altos custos que teve essa cirurgia, tipo, colocar o marcapasso no coração e coisa do tipo... Tipo, ele... Gente, não é pra rir. É triste. Para de rir desse Donkey Kong. E além de... Além de... Disso, ele ficou estressado. Porque, tipo, aí a Nintendo prometeu, por exemplo, garantir. Tinha que garantir o frescor dele dentro daquela roupa, certo? E a Nintendo não entregou, por exemplo, o gelo que ele precisava pra ficar, né? Geladinho ali numa... Num negócio, né? Numa temperatura ambiente agradável. E aí ele falou que isso tudo criou um ambiente muito estressante. A Nintendo também deixou de buscar ele em alguns lugares e tal. Então, numa questão trabalhista, a culpa do enfarte do Donkey Kong era da Nintendo. Ali, o Paris, finalmente, acho que o Donkey Kong tá certo. Porque se a Nintendo realmente é irresponsável pelo cara, né, velho? Não adianta você contratar um ator, enfiar o cara numa fantasia e jogar ele lá na frente. Mas, enfim... Algumas pessoas estão questionando, realmente, se a culpa é da Nintendo. E se... Na verdade, assim, a culpa é do contratante. Quem contratou esse cara? Foi a Nintendo ou foi uma terceirizada? De acordo com a notícia, que o link vai estar aí na descrição, foi a Nintendo. Se foi a Nintendo, cara, ela é responsável pela saúde dele. Enfim, mano... Não é engraçado. Eu vou pro inferno. Mas a foto do Donkey Kong é muito boa, velho. Enfim, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Lembrando, durante esse final de semana, aí o canal vai ficar um pouquinho mais conturbado. Talvez sem lives, porque estou na Comic Con Experience, velho. Então, se algum de vocês for lá na Comic Con, deixem aí nos comentários também, que eu quero trombar vocês lá, beleza? Bom, pessoal, assim que vamos terminando mais esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e... Valeu.